Oi gente, hoje eu tô aqui no canal da Passarela pra gente falar de uma peça que toda mulher ama, o salto alto. O salto alto, ele tem um poder enorme sobre as mulheres. Quando a gente acorda assim meio pra baixo, só fazer uma boa make, subir no salto, que não tem autoestima que resista. E a Passarela, ela tem uma variedade imensa de saltos. Altos, baixos, anabelas e eu vou mostrar pra vocês toda essa variedade agora. Só que eu preciso contar um detalhe antes. Tem uma marca de salto aqui na Passarela chamada Lara, que é exclusiva da Passarela. Você não acha em nenhum outro lugar, ou na loja física ou na loja online. E posso falar, uso muito e são super confortáveis. Vamos começar com o salto mais tradicional que tem. Esse aqui, ó, o salto agulha. Esse nem é tão grande assim. Porque o que eu penso, não adianta o sapato ser lindo como esse, mas não ter conforto. Que não é o caso aqui da Lara, né? Você pode usar no casamento e no seu dia a dia também, depende de onde você for. Ó, aquele era um salto agulha como esse, só que esse é muito mais alto. Então, esse já é mais indicado pra uma festa, porque é muito difícil você ficar o dia inteiro em cima dessa peça. Mas ela é muito linda. Pra quem gosta de ousar e não quer o salto agulha, a gente tem essa opção aqui. Um salto alto, mega alto, pra falar melhor. Grosso, que vai te dar um conforto, vai te dar uma estabilidade. E ainda vem com essa plataforma. Então, vai compensar. Você vai ficar lá no alto, mas vai tirar, ó, isso aqui no salto. Então, você não vai ficar desconfortável. Você vai ficar linda e arrasando. Uma outra opção de salto mega alto é esse aqui, ó. Ele é salto fino, só que aí também ele compensa na plataforma. Só que a diferença é que aqui a plataforma é coberta. Ela não vai ficar tão evidente. Fica um sapato mais fino e ainda muito confortável. Uma boa opção pro dia a dia, esse salto aqui mais grosso. Esse é um salto que você pode colocar de manhã. Aí, quando der 7 horas da noite, você continua com ele. Continua linda, continua arrasando e não cansou, viu? Esse é um tipo de salto que não cansa. Salto grosso é aquele salto pra toda hora. Não é porque esse salto é baixo que ele é menos elegante que os outros. Tem gente que não suporta ou não pode colocar salto alto. E aí, como é que faz? Aí, tem essa alternativa aqui, ó. Um salto grosso que te dá estabilidade. É um salto firme. E aí, ó. Você sobe um pouquinho e eu tenho certeza que você já vai se sentir melhor. Lembra daquele salto grosso mega alto que eu mostrei? A gente tem uma outra opção dele. Um salto grosso mais fino com uma meia pata. Meia pata, ó. É isso aqui. Quando isso aqui é bem grosso, isso chama meia pata. Aí você fica no alto. Só que, lembra, compensa, porque essa mesma quantidade você tira aqui. Então, o salto, na verdade, é só desse tamanho. Mas, pra quem olha, vai dar aquela sensação de uma pessoa gigante. Opções é que não faltam na marca Lara, viu? E não esqueçam, Lara exclusividade da Passarela. Ó, olha esse sapato boneco. Primeiro que vermelho é a tendência agora desse inverno. E ele tem um salto mais grosso, que é um salto que não cansa. E a plataforma tá embutida no salto. Então, você pode apostar também. E ele não é tão alto. Viu quanta variedade que tem? Só não usa salto que não quer. Você não gosta de ficar no salto, aquele finho ou salto grosso? Prefere uma coisa mais confortável? Tem as Anabellas. Essa aqui não tem plataforma nenhuma. Então, você fica bem chique com ela. E ela também te dá conforto. Porque o seu pé vai ficar todo apoiado. Uma outra variedade Anabella são as espadriles. A diferença é que ela tem essa pequena aberturinha aqui, só pra dar um charme. Mas o conforto é o mesmo. E pra terminar a nossa variedade de saltos da marca Lara, uma outra Anabella. Só que essa vem com a plataforma. E tem muita gente que não usa, que fala que não dá estabilidade. Não, experimente a marca Lara, que você não usou ainda. Mas pode comprar, confia no que eu tô te falando. Vocês viram, né? Opções não faltam. Entra no site da Passarela, dá aquela vasculhada de ponta a ponta. Coloca lá na busca. Salto agulha, salto fino, plataforma, Anabella. Vocês vão ver quantas opções vão aparecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das dicas. Se inscrevam no canal da Passarela. Curtam muito esse vídeo, compartilhem com as suas amigas. E ó, muitos beijos. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho